e ó já abrimos aqui já liberamos espaço aí cadê o povo vai trabalhar eu não sou o dono da companhia eu que tem que trabalhar mano é que sacanagem e fala galera é com soft na área trazendo pra vocês manos o vida de pedreiro aqui no demolish beer company 2017 esse pessoal aqui mano esse jogo aqui é o mesmo fabricante do car mechanic simulator 2018 aí eu pensei com os meus botões será que o jogo é bacana será que o jogo presta mano e resolvi trazer pra vocês então já largo o like meu querido e se inscreva no canal você que não é inscrito demorou já coloquei meu nome aqui e vamos criar o profile para trabalhar daquele modelo né parceiro partiu a largou o like mano então vambora ali em cima tô vendo destructor bônus xp dinheiro horário do dia tá falando aqui chefe cheguei beleza é a companhia tem alguns débitos né mano e nós precisamos trabalhar para pagar as contas é eu vou ficar aqui só nos papéis não vou poder te ajudar como assim tiozão você não vai poder me ajudar mano aí eu sou o dono dessa geringonça tudo desse troço todo aqui e eu que vou trabalhar mano ó para você ver que como cúmulo do absurdo né mano já tem um tutorial aqui tutorial um tal mano beleza beleza entendi a work sims work sims tá objetivo do trabalho vamos dizer assim né porque sims beleza o que que é isso aqui que tá brilhando vamos conhecer o game primeiro para depois a gente começar a trabalhar firme né mano é o que que é isso aqui eita tô tô batendo na placa a aqui são os nossos veículos temos uma picape e um bulldozer bulldozer um trator né tio vamos falar assim um trator temos um trator beleza mano aqui nossa nossa caminhonete chavosa mano ali é para andar não escapa e pula vai abaixa interagem beleza eu fechar isso aqui beleza deixa eu ver que é mais tem aqui no tempo tá falando disso aí falou do outro é muito beleza mano tem um tratorzão tem uma picape chavosa bonita demais da conta né se dá problema é bom que a gente já leva lá no cara mecânico simulator daquele modelo é que que é isso aqui é um tratorzão né mano deve ser nosso também essa empresa deve ser tudo é tudo meu mano é tudo meu isso aqui tudo meu entendeu entendeu vamos colocar aqui de nossa senhora é microsoft pedreiro e suspensões né vai saber beleza mano tá bonito ou velho o gráfico é muito bonito do jogo muito bonito mesmo vamos entrar no na caminhonete deixa eu ver que tem para gente fazer eu pelo que eu tô vendo ali no radar tem um lugar para a gente ver que tem um lugar para a gente ir vamos colar na caminhonete ó tá até uma musiquinha mano beleza deixa eu ver qual que são a work sense ter tutoriais f exit rádio ó doideira vamos na câmera olha mano uma câmera zona de primeira pessoa muito bacana que pena que pelo que eu percebi não funciona g27 viu galera não vai dar para a gente começar essa série no g27 ó foi descoberto a minha companhia mentira eu achei que eu não tava nela não achei que aqui aqui era companhia dos outros tá ligado beleza mano vamos colocar nessa aqui ó beleza eu tô indo para o lugar certo tô tá falando para a gente subir aqui virar a esquerda a não é para ir na estrada de chão eu tô dando ré na br tio já sorte o like aí se você gostou do jogo em mano que esse jogo aqui parece ser legal vamos descer a serra aqui nossa mano um gráfico muito bonito mesmo ó tem um lugar ali um dinheirinho mano que que será que aquilo ali velho deve ser deve ser trampo né mas vamos vamos onde é que tá tá pedindo a gente para ir porque eu não sei onde é que é estamos cortando um caminho aqui na estrada meio que de chão né mano a terra preta né olha o negócio é diferenciado né mano vamos passar por aqui a nós só cortou um caminho tá ligado eu acho que a gente só cortou um caminho essa câmera de terceira pessoa movimenta para tudo quanto é lado é tipo gta-zão mesmo da vida fraga vamos lá abrimos alguma coisa aqui o transporte de veículo eu acho que a gente veio para outra cidade né mano muito bonito local velho já vamos eu acho que eu acho que a gente já vamos chegar no primeiro local para gente trampar e aí tio onde mãe quando você tá trabalhando enquanto você tá passeando eu tô trabalhando rapaz tem que trabalhar vida de pedreiro né mano sustentar as crianças apagar o leite das crianças ó pôr por dois abrir um tutorial a demolição beleza para ela por outro saiu entendi aham tem de tudo tamo junto relaxe vamos sair do carro então deixar nosso carro aí bonitinho né mano daquele modelo aqui tem um lugar de aqui tem um lugar aqui que 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 é isso aqui a mano isso aqui deve ser para gente trazer um veículo de lado da da companhia o mais rápido possível para cá entendeu 11 58 da manhã e e aqui aceitar contrato né beleza e carregando de novo vamos embora ó já abrimos aqui já liberamos espaço aí cadê o povo para trabalhar eu não sou o dono da companhia eu que tenho que trabalhar mano nem que sacanagem eu achei que não era né mano deliver deliver é para colocar alguma coisa aqui né mano deliver 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 canix no container canisters que isso mano canisters botijão botijão gás sei lá o que que é mano deixa eu apertar o r dizem que ah lá ah tá o r é o foco do nosso serviço rapaziada apertei o f aqui e tenho que trazer aqui para caçamba tá falando ali que é container né mas para mim é caçamba mano caçamba é caçamba vamos que vamos mano vamos dar uma olhada nesse que mais tem mais algum aqui parece que eu vi um tanto ela ouvir um azul ali ó é mano em vez de eu trabalhar em vez de eu trabalhar eu tenho que ficar catando gás ou gás tô tô catando gás mano eu tô catando gás que vai que é porque parece uma indústria de gás né mano sei lá alguma coisa do tipo só sei que a gente tá trampando já né mano vamos ver que tipo de trampo é esse ó chama mais um aqui são quatro galões que a gente tem que colocar lá dentro do container né que lá é container aqui para nós é caçamba né tiozão deixa eu ver se tem mais algum tem um em cima ó onde é que você tá meu filho nossa mas olha onde é que você tá rapaz tempo de cair aí explodir tudo eita caiu agora né vamos pegar você aqui beleza acabou aqui agora foi foi para o tod e agora nós tem que demolir mano demolho interior pilares é para demolir os pilares pilares é o que fica aqui embaixo né aquilo ali é o que é outra coisa né vai pilar também se for pilar se deixa nos comentários aí eita mano quase que eu machuco agora em segurança no trabalho mano tem que ter segurança rapaz a física do joga do jogo é bonita hein mano ó ó vai meu filho de novo de novo vai pedreiro mundo do céu mano vida de pedreiro não é fácil não rapaz beleza ó agora já tô colocando tudo peguei a mãe começar de disse eu acho que se eu começar de baixo cai primeiro né vamos quebrar tudo aqui eu acho que esse aqui vai ser o nosso primeiro trampo a gente tem que quebrar 158 gente já quebrou 36 deixa eu dar uma batida aqui bom mano não tem umas máquinas para gente passar o serona no tudo aqui não aí ó nós estamos trabalhando bem meu irmão aprendi no pedreiro manicraft isso aqui tá vida de pedreiro manicraft tá a gente aprende as paradas tudo a gente já quebrou 72 de 158 galera eu vou fazer o seguinte nesse primeiro vídeo eu vou tá mostrando tudo que a gente vai tá fazendo tá direitinho e nos próximos eu já vou adiantando dependendo se foi um trabalho igual né alguma coisa do tipo mas é eu tô eu não vou adiantar esse aqui mais para vocês verem como que funciona ó já derrubou 90 vão acabar derrubar esse aqui já percebi mas você bater de baixo para cima os trem cai tudo entendeu rapaz é pilar demais tem que quebrar aqui em já é uma hora da tarde cadê o almoço mano vai trabalhando sem almoço mas também chegou 11 horas né mano chegamos 11 horas tá querendo almoço mano aí é tenso né velho aí falha a firma desse jeito por isso que a firma tá cheia dos débitos aí vambora vai aí quebrou beleza quebrou quebrou aqui também quebrou também beleza tudo quebradinho de boa suavão aí aqui 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 foi de uma porrada só você viu né o certo é você quebrar tudo aqui embaixo acabou de quebrar aqui embaixo o trem já cai tudo ó é agora deu foi trabalho é mano eu tô precisando de uma máquina para quebrar tudo isso aqui tá doido pronto galera pelo que eu percebi o cara só queria que a gente quebrasse as pilastras e ganhando finish beleza finalizar contrato milão já resolvemos um trampo mano ganhamos uma experienciazinha pá ganhamos bônus ainda de destruição beleza partiu para o próximo rolê né mano trabalhar a vida fazer o que beleza mano trampamos o telefone tá tocando aí como que é bom trabalho chefe sei lá boys né boy chefe que é um grande anotei tio recado você anotou recado do que meu irmão deixa eu ver aqui licença vamos ver essa parada de licença aqui mano a gente tem que acabar licença para ganhar uns cargo troque então no caso a licença para gente o level 1 aqui vai desbloquear um caminhão vamos dizer assim uma ferramenta e um tipo novo de construção então além da gente destruir a gente também arruma né vamos falar mais ou menos assim para entrar na picapeira aqui GPS já tá apontando né mano aquele cara lá que eu pago só para me ligar mandou uma mensagem para nós aqui falando que já tem um trampo aí vou bater quase que eu bati mano já tava dando duas e meia da tarde mano eu acho que eu vou embora para casa em duas e meia da tarde velho a nem o próprio é que o bom que aqui pertinho bom que aqui pertinho que você fosse longe eu já também não queria não eu ia trabalhar não beleza não chegou aqui o que que aquilo ali do outro lado tá ligada entendi eu toda hora eu quero quebrar as placas a indústria distrito beleza terra probabilidade olha mano agora não vai usar o tratorzão tiozão ó tá falando aqui para a gente pegar uma terra aqui se eu não me engano a gente pegar uma terra e sei lá e acabar com a terra do da área tá ligado eu acho que aquela terra ali ela hangover a tem mais ali como é que ali ó o verde a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar o trator por aqui que eu lembro que eu li lá que dava para gente lá fazer pegar o trator por aqui beleza pegamos o tratorzão e lasqueira vou mandar no tratorzão em mano espia só tamanho da gilingüança como é que eu faço para subir aqui a tá entendi é botão direito esquerdo do mouse um sobe outro desce vamos então começar o trampo uma jete 15 15 horas é três horas da tarde nas quatro horas eu vou embora filho vou deixar para amanhã o restante é oi eu tenho muito pedreiro que faz isso aí vocês estão ligados né ó que doideira mano o velho eu a joguei bem gostoso velho bem gostoso mesmo tô curtindo bastante bom 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 tá tá rapidinho aqui fique quatro horas tem que ir embora tem que assistir o jogo ainda tem que assistir o jogo com uma cerveja não é não mano pedreiro faz essas coisas não faz não não tem os pedreiros evangélicos também né nossa mano que doideira velho vamos fazer aqui também tem que fazer aqui também tem e vou catar tudo deixar de catar não e sempre galera percebi que sempre que a gente tiver meio que perdido no que fazer só a gente apertar um erro ela tá vendo que vai mostrar o que que a gente tem que fazer bom filho trabalha eu tô doido querendo que a gente começa a construir casa mano vai ser doideira vamos colocar na primeira pessoa para a gente ver não mano primeira pessoa da hora só tem essas duas câmeras viu galera é isso rapaz trator dos 500 né mano um trator a gente acaba os trem rapidão e eu acho bacana que essa areia vai para onde mano eu quero saber para onde que essa areia vai e aí e aí beleza da resenha aqui catar o restante da areia beleza agora eu tenho que lutar arrancar as plantas pô mano além de arrancar a areia ainda vou ter que além de arrancar ainda vou ter que arrancar os matos para o cara ó para você ver é só fazer uma limpeza meio de lado aqui né mano fazer a limpezinha tranquila a tampa e enquanto isso o povo tá passeando eu tô aqui trabalhando e tá quase que eu peguei a lata aqui deixa eu descer aqui mano já pensou será que explode é aqui não explode não mas eu não vou passar o trator pavê né não vou passar o trator pavê né tiozão deixa aí quase que eu passo por cima desse trem mano imagina que que doideira que não seria ó beleza 12 13 vou limpar aqui por lá de fora também ó 14 a não tem não tem não tem não uai eu deixei aonde aqui 14 pronto mano acabamos contrato 4 e 20 mano acabamos contrato as 4 e 20 eu quase que eu quase que eu vou embora e deixo para trás e o restante né vou dar um ok aqui beleza o bom que o carregamento é bem rápido galera o carregamento é bem rápido se perceberam bem tranquilo e o rapaz que me liga fica me ligando né mano ó contratos mano gachão um contrato especial no way ponte um shopping mano bui and embrace não sei o que que é isso não táxi location visitete local não não quero táxi agora não como assim o táxi e aí eu tenho que marcar no local o táxi não então vou fazer isso é o seguinte eu vou visitar o local no segundo episódio galera se vocês gostaram do joguinho mas vocês querem que eu acabo aqui a série a gente fazer umas paradas bem bacana não se esqueça de deixar o like mano eu conto com mil likes nesse vídeo se esse vídeo chegar a mil likes vai ter o segundo episódio beleza eu espero muito que vocês tenham gostado o jogo é bem gostoso de jogar e a gente vai descobrir mais coisas juntos vamos fazer muitas coisas legais aqui beleza um abração para vocês não me esqueça de seguir no instagram eu sempre posto as enquetes lá relacionadas a cor de carro ao vida de jovem que vai acontecer amanhã amanhã a gente vai ter vida de jovem e eu tô querendo promover uma enquete lá no instagram para saber algumas coisas se você só vai descobrir se você for lá no instagram beleza um abração para vocês fiquem com deus e até a próxima falou e aí o Tchau.